Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Workshop Seja Consultor Agora. Um evento 100% online, 100% gratuito, e que promete te ensinar tudo o que você precisa saber para iniciar um negócio de consultoria e viver integralmente dessa profissão, com muito mais liberdade, senso de realização, qualidade de vida e ainda ser muito melhor remunerado do que a maioria dos executivos em início de carreira ou já estabelecidos. E para quem é esse evento? Olha, se você é, por exemplo, um estudante universitário e não quer esperar concluir o seu curso para só então procurar uma colocação no mercado de trabalho e também não quer ter que dar explicações aos empregadores sobre por que você não tem experiência e é claro que eu entendo que você ainda não tem experiência, afinal de contas, se você ainda está na faculdade, dificilmente teve tempo de construir alguma experiência concreta na área que escolheu. Ou se você já é formado, mas não está afim de trabalhar como empregado e quer ter o seu próprio negócio, onde você mesmo possa fazer o seu horário, a sua agenda, ter mais liberdade para viajar, talvez fazer uma pós-graduação, fazer outros cursos, ou talvez você seja um profissional que já tem uma experiência concreta, um conhecimento específico, um conhecimento útil e relevante para a classe empresarial, em uma área onde trabalha ou já tenha trabalhado, seja ela qual for, finanças, recursos humanos, logística, produção, em qualquer um desses casos, eu posso te garantir que esse evento foi feito sob medida para você. Serão quatro dias de imersão durante uma semana em que você vai aprender muito sobre esse mercado e sobre como abrir uma empresa de consultoria investindo muito pouco ou nenhum dinheiro. O foco aqui é o workshop, mas eu peço licença para te falar um pouco de mim e da minha empresa, a OICOS Consultoria. Eu sou formado em administração de empresas, tenho especializações em finanças e em engenharia de produção, sou professor universitário e nos últimos 20 anos fiz mais de 400 atendimentos em consultoria. A OICOS foi fundada em 2007 e desde então atua através de seus sócios, colaboradores e parceiros na realização de consultorias, treinamentos, cursos e palestras em várias cidades e capitais em todo o território nacional. Todos esses anos de experiência me motivaram a montar esse workshop, onde eu compartilho muito do que aprendi e mostro através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para iniciar seu negócio de consultoria, mesmo começando do mais absoluto zero. As aulas abordam desde as competências técnicas até a criação de um modelo de negócio que te permita entrar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. O evento é 100% online e você pode assistir diretamente do seu celular, tablet ou computador onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo onde haja um sinal de internet. No primeiro dia, eu vou te contar por que sou consultor, quais as vantagens da profissão, quem pode ser um consultor empresarial e o que mais você pode esperar desse workshop. No segundo dia, você vai aprender como funciona esse mercado, quais são os agentes, quais as instituições oferecem oportunidades para você começar e como construir um caminho para ingressar definitivamente nesse mercado. No terceiro dia, eu vou te ensinar como gerar demanda em consultoria, ou seja, como vender consultoria e como estimular o mercado a te procurar quando identificar uma necessidade que você atende. E no quarto dia, eu vou te falar sobre a importância de ter uma certificação, como você pode se tornar um consultor certificado e legalizado e como abrir uma empresa de consultoria. Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas. E se não for pedir muito, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal no YouTube, onde eu compartilho também muito conteúdo sobre esse tema. Por enquanto era isso. Muito obrigado por me assistir. E eu te vejo daqui a alguns dias. Até lá.